Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Volkswagen Caliza em Bragança Paulista e vou mostrar pra vocês esse Nivus Highline 2023, tá? Na cor especial cinza, cinza monstone, né? Pessoal, alguns falam cinza nardo, mas é cinza monstone, né? Então, esse aqui galera, esse carro aqui nessa versão, ele vai custar 143.120 reais A versão Comfortline é 127 mil, então as diferenças vocês vão vendo conforme o vídeo e é bastante, tá? Então tem bastante diferença na parte interna, os bancos Aqui na externa, a que mais dá uma mudança forte é mais a roda mesmo, tá? Que é uma diamantada aqui, e é 17, né? Diferente do Comfortline que é 16 Até porque eu tava meio confundindo e achei que era pouca coisa de diferença, mas muda bastante coisa Vê se for parar pra ver assim, é bastante coisa de destaque Mas o Comfortline, ele tem seus tópicos fortes também, que mantém o ACC, que pra mim é um tópico muito forte Um carro novo, é legal ter, né? E farol em LED, né? Comfortline também tem E muitas coisinhas completas, tá? Que muitos concorrentes não tem Até o Nivus Comfortline tem O Nivus pra mim é um dos melhores carros disponíveis até o momento aqui no valor de 150 mil ou 127 mil, no caso o Comfortline, tá? Esse carro aqui tem muitas cores disponíveis nessa versão A diferença do Comfortline é que ele não tem a opção com teto preto Então esse aqui tem o cinza sim Esse cinza com teto preto O vermelho O vermelho com teto preto O azul Cinza Branco sólido Branco sólido com teto preto E a cor preto, né? Preto sólido, preto ninja Enfim, bastante cores disponíveis, né? Esse carro aqui Vai ter o destaque, o farol Mais abaixo, né? De neblina Ó, nem acionei Mas então é um primeiro destaque da dianteira Comparando aí com o Comfortline Ó, só puxar aqui, ó Então o destaque maior assim da frente é isso Porque esse detalhezinho prateado Aqui na frente lá o Comfortline também tem, tá? Então tem esse detalhezinho, ó Então a diferenciação maior é isso Tem o sensor de estacionamento na frente Ah, é o sensor também, galera Aqui vai ter o sensor na frente O Comfortline não tem, tá? Mas de resto o conjunto ótico é o mesmo É, a seta é esse pedaço aqui, ó Quando acionado fica a laranjinha, tá? Só o de cima Esse de baixo apaga na hora que você aciona a seta Enfim A CC Então a logo fica aqui Fica na logo O radar frontal Que se adapta aí conforme o trânsito Limpador com função intermitente ali As rodas, então, são diamantadas 17 Com Black Piano Pneus 205-55 A assinatura High Line aqui Nessa parte inferior também tem esse detalhe a mais Dessa versão High Line Repetidor de seta Deixa eu ver aqui Ó, tem o rebatimento do retrovisor também Comfortline não vai ter O sistema de presença, né? Aqui vai ter Então vai ter o detalhezinho A chave é presencial Rack de teto é prato aqui Lá é preto no Comfortline Freio a disco atrás Os dois tem E aqui atrás de diferença Deixa eu ver É, não tem diferença não A traseira não tem diferença não Esse é Nivus 200 CSI Em ambos Ambas versões E a luz de placa também É a loja juntada Essa versão Acho que deveria ter um LED nessa versão, né? Enfim Então o sensor atrás Câmera de estacionamento A luz de posição é bem bonita Esse LED bem marcante E a parte superior, ó Black Piano aqui Aí o rack de teto O brake light O portiola fica desse lado aqui Olha só, pessoal Que carro maravilhoso O que mudou realmente, então Da versão Comfortline pro Highline É esse painel de instrumentos O que mais chamou a atenção, ó Então Aqui tudo no touch As questões ali de Abertura do porta-malas Bips Controle de tração É, controle de tração Lá tem regulagem também Mas aqui é o start-stop Pra desacionar É tudo aqui, né? E o painel de instrumentos Ele é um pouco maior, né? Ele é mais Tem uma polegada maior E outra coisa Que chamou bastante de isso Também é o ar digital Então Coisa que encarece assim Olhando nessa visão A primeira pessoa Outra coisa é o banco Então o banco vai ser Nesse couro Ó, então O banco Ele é todo no couro Com a parte cinza interna Aqui um cinza mais claro E preto na lateral Tem os airbags no banco Usa coluna B Usa a frente Tá? Então é um carro super seguro Independente da versão Tanto com o Fortline Quanto o Highline Eles tem um Um capricho Na questão de Segurança, né? A plataforma é super segura Então eu acho muito bom O carro em si E com os benefícios também Bom, então O motorista Tem a diferenciação Que ele tem Regulagem de altura Tá? Aqui a porta Acabamento couro Diferenciação também É o rebatimento Que vai ter Dos retrovisores, tá? Coisa que o Comfortline não tem É... Outra coisa É que aqui é Black piano Tá? Essa parte aqui Do painel por inteiro E lá é tipo Um prateado, né? Então outra coisa Que aqui muda É... O acendimento Dos faróis Com sensor crepuscular Vai ter o farol de neblina Puxando, né? Pra quem não sabe Altura do farol Volante com regulagem De profundidade e altura É a mesma coisa, tá? O Comfortline do Highline Menos volante Mesmo acabamento Então... É... Couro Mexendo o computador de bordo E aqui O piloto automático Adaptativo Aqui As aletas de troca Ela tem também Função intermitente Limpador E aqui A altura do farol E seta, né? Não, na verdade Farol alto e seta Aqui tem o limpador Tem o apoio de braço Com porta-objetos E o acabamento é couro Dois porta-copos Aqui tem a chave presencial Que tem a função Com anivete, né? Mas... É... A ideia aqui é o start-stop Tomadinha 2 volts Dá pra trocar marcha Aqui também Jogando no drive S Cargamento por indução Dois USBs do tipo C O arc O arc é digital Que começa em 16 graus, tá? Então digital de uma zona No touch Ventilação também aqui, ó Você tem essa função também Que é bem legal Olha, você puxa assim, ó Liga a ventilação mais forte Deixa eu ver aqui Aqui não Aqui tem também, ó Puxou assim ele já Então bem legal isso aqui Aqui os desembaçadores Subindo A saída de ar aqui, né? Aí vai ter a multimídia Com A hibertura do porta-malas Os beeps do sensor Start-stop pra desacionar As configurações aqui, ó Inicial Ele vai começar em Configurações de tela Não, na verdade Deixar a tela off, né galera? Caramba Tela off Configurações de Equalizador Conexão Modo Manobrista E aqui Perfil O brilho Daí aqui O brilho Aqui o sistema Então configurações do sistema Configurações do carro Então controle de tração Luzes, data, etc Pneus ali também Aqui Mídias Apps E aqui Notificações, tá? Daí vindo Aqui, ó Tem músicas Pra ir direto Esse aqui Volkswagen Play Apps também E aqui O volume, tá? Então ela é toda no todo Sem botão físico Você ao ligar o carro Ele já liga E pra desligar É só desligar Que ele liga também Ele desliga o carro Iluminação ali Né? O painel de instrumentos Ele vai ser legal, galera Que ele tem O modo tradicional, né? Que a gente é acostumado Com velocidade Na direita Ou esquerda Sei lá E rotação No outro lado Ou seja Cada um tem um lado, né? Porque no comfort line Não tem essa opção De ter um de cada lado Ou você tem O rotação Com velocidade No centro No digitalzinho Ou você tem velocidade Com velocidade Também No centro Sem ter tipo Os dois de uma vez Aqui, ó Então ele vai ter Modo do câmbio Sempre vai ficar fixo ali Deixa eu ver aqui É Sempre fixo ali Modos do câmbio Autonomia Não, é temperatura do motor E aqui Autonomia, né? Aqui Piloto automático Triple Mais abaixo Hora Temperatura externa Mais acima Aqui, ó Nessa parte central É só apertar Deixa eu ver aqui Aí, ó Aqui assistência Aqui dá pra você Colocar o que quiser No centro, tá? Então tem Autonomia Velocidade Temperatura Trip Consumo Visão geral Autonomia Daí volta de novo Velocidade Apertei pro lado Assistências Então aqui Vai ficar o resumo ali Do ACC E aqui Áudio Telefone E aqui novamente Repete, né? Não, na verdade Aqui é status Então é mensagem A única mensagem é Autonomia Que tá zero Aqui Tem retrovisor central Foto-promático Tá, galera? Aquele que Aguindo o farol alto Atrás Ele vai Refletir E tirar o Ofuscamento As iluminações Aqui Vai ser Alógenas Assim como Comfortline Não tem LED Aqui de destaque Porta-óculos O teto O teto Ele é escuro Tá, pra quem Não observou Direito Então A diferenciação É que esse Highline Ele tem uma Ideia mais esportiva Você pode observar É tudo escuro Vai ter um Detalhe mais Em black piano A ideia dele é um Pouco mais Mais urbano Mais esportivo Os espelhinhos Lá tem também No Comfortline Tem um destaque Lá também Então independente Da versão que a pessoa Escolher Tanto Highline Quanto Comfortline Vai ser bem servido Tá Porque os dois carros Tem ótimos custos Benefícios Pelo menos é o que Eu acho Bom É isso Agora Pra mostrar o banco Melhor pra vocês E ali pra parte de trás Deixa eu acionar Abre aqui o capô Ó Ele mostra Um resumo Quando desliga Né Mesmo acabamento Né Do banco Aí Aqui atrás Não tem acabamento macio Uma sineta prateada Não tem o black piano Galera Infelizmente Assim como a frente Ó O banco atrás O que é legal Esse desenho Bem legal Que ele tem Né Essa parte da frente Aqui ó Que dá um destaque Os rebatimentos Com recorte Aqui Os apoios de cabeça Todos com regulagens E Vai ter saída De ar atrás Assim como Dois USBs Do tipo C Isso aqui Isso do carro Do carro é muito Boa Eu acho Muito bom Pra categoria Eu acho Super aceito Obviamente Tem uns Que é maior Mas assim Pra mim Seria perfeito Normalmente Minha família Toda é Sempre a Essa mesma altura Então não seria Problema pra gente Mas Outras pessoas Tem que avaliar O legal é que O porta-malas Desse carro Tem um Porta-malas De 415 litros Então Ele perde um pouquinho Entre isso Fica um pouquinho apertado Mas ganha lá Então esse é um tópico bom Olha só O triângulo fica aqui Na parte da tampa Mesmo Por segurança Pra puxar Pra fechar Dos dois lados Macio aqui Esse acabamento Com as fixações Lateral Porta-malas Tem 415 litros Pode observar Galera Que vai ter Iluminação Na lateral O step É do estilo Fininho Não Fininho não Estilo padrão Perdão Então a medida É um 95 6515 A ferramenta Ficou mais abaixo E o triângulo Ali em cima Como eu mostrei No início O tapete dele É macio Carpete Com aquele buraquinho De fixação Dos da frente Pra não correr Por segurança Então um ótimo Porta-malas Excelente Porta-malas E o carro Pra muita gente Vai ser perfeito Esse Vai ser perfeito Esse carro Da Volkswagen Do que por exemplo Uma T-Cross A T-Cross Ela ganha ali Em 3 Mas ela perde Em porta-malas E aqui Dependendo da estatura Da família Do tamanho Das pessoas Da família Vai ser melhor Esse aqui Porque como eu mostrei Eu tenho E 74 Irregulado pra mim Eu vou tranquilo Na frente e atrás Também Então se a família Não for muito alto Esse carro aqui É perfeito E ainda vai ter E ainda vai ter um ótimo Porta-malas Além de um design Top de linha Esse carro aqui Um milho Pelo menos No meu gosto Tem que bater forte O design dele É muito mais top Do que a T-Cross Vamos ali pro motor Motor 1.0 3 cilindros 12 válvulas Turbo Com injeção direta Corrêa dentada Esse aqui é o EA211 128 cavalos Etanol E 116 gasolina Isso a 5.500 RPM E um torque De 20.4 kgfm Isso a 2.000 RPM Acoplado a uma caixa automática De 6 velocidades E a tração dianteira O carro faz 0 a 100 Na casa ali Dos 10 segundos Com velocidade final Em 190 km por hora Ele pesa 1.199 kg Tá E Faz uma autonomia ali Muito boa Tá Então um carro Super econômico Em ficha técnica E na prática também Então 8.3 Cidade E 12 gasolina É 8.3 Etanol E 12 gasolina E estrada 10.1 Etanol Com 14.6 Gasolina Tá certo Então é isso Visto aí pra vocês Quem gostou Deixa o like Se inscreve Agradeço a todos E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu